É chegando na praia mesmo, tá? Chegando lá mais na frente, do lado esquerdo. Então tem uma espécie de uma caverninha, tá? Não é uma entrada que você vai seguir pra ir pro outro lado, não. É antes, tem uma espécie de um côncavo assim, que tem um pouquinho de areia, que tem pouca pedra. Lá é muito bom ter você aqui. Nesse conteúdo, vamos falar pra você o que fazer em Polinanamare. Oi, eu sou o Maicon. Eu sou a Simone e nós estamos vivendo e viajando. Mas o que é Polinanamare? Polinanamare... É uma cidade maravilhosa que fica na região de Puglia, pertinho de Bari, que é um must, que você precisa fazer quando você estiver nessa região. Tanto que se você pesquisar essa região no Google, é a praia de Polinanamare que você vai encontrar. E ela é muito famosa também por receber a competição do Red Bull, onde os atletas pulam do penhasco no mar. Então, você realmente precisa saber tudo sobre essa cidade. É super fácil de chegar nessa região, até porque a cidade mais próxima é Bari. E Bari possui um aeroporto internacional. Então, para sair do aeroporto até Bari, você vai pagar R$28,00 por pessoa e de Bari até Polinanamare mais R$15,00. Lembrando que isso é a cotação de hoje, né? Que a gente tá fazendo um vídeo. Os valores, na verdade, são em Euro, né? A gente só converteu pra ficar mais fácil entender os valores. E essa viagem é super rápida, de Bari até Polinanamare, de no máximo uma hora de trem. Já dá pra você chegar em Bari e, se você quiser, ir direto. E a gente comentou também que Polinanamare é famosa por algumas coisas e temos que comentar que também é o local onde nasceu o Domenico Modunio, o famoso cantor italiano, dono da canção Nel Pinto di Pinto di Blue. Acho que é isso, né? É uma música famosíssima da Itália, se eu não me engano, é a mais famosa até hoje de toda a Itália, assim. Quando você fala da Itália, essa é a top 1, mesmo sendo muito antiga. Tem até uma estátua dele lá, toda aberta, assim, tiramos fotos com ela. Então é isso, isso é Polinano, mas vamos ver mais o que a gente pode fazer nesse local lindo, sensacional, mágico. E a primeira dica é se perca pelas ruas, pelo centro histórico de Polinano. O bom é você ir por um lado e depois voltar pelo outro, ir entrando, saindo, voltando, e assim, dessa maneira, você vai curtir o máximo. Tenha, sim, o seu roteiro, né, até onde você quer chegar, mas durante o percurso, entre nas ruasinhas e se perca que você vai se surpreender. Então vamos comentar alguns pontos que você pode conhecer. Um deles é o Terraça Santo Estefano, que é um local que você consegue ter uma vista linda do mar Adriático, tá? Tirar muitas fotos, até mesmo curtir um pôr do sol lá. Muito bonito mesmo, né? Até o Terraça Vista Mare também, que você consegue ver a praia, a famosa praia Lama Monachile, que é quando você pesquisa, se comentou no início do vídeo, quando você pesquisa sobre a região de Pulha, você consegue ver, na maioria das vezes, as fotos dessa praia. E as fotos são tiradas desse local. Muito, muito bonito mesmo. A gente ficou um tempão lá, só admirando, e depois que a gente lembrou de tirar foto. E outro local pra você visitar também, isso é a Pietra Piata, que são as falésias que ficam do outro lado, tá? Que você consegue ter uma outra vista de polinano, conhecer uma outra parte de polinano. Tem muitas rochas ali, tem uma escadaria que você consegue descer até lá e tomar um sol também. Tem uma espécie de uma piscina natural também. Muita gente mergulha de lá, a gente não recomenda, a não ser que você nade bem, conheça um pouco da região. E ali fica também a estátua do Domenico Modunio, essa de braços abertos que a gente tirou foto. Um local muito turístico e um bom que muita gente não vai até lá, tá? Então se for um dia muito cheio, muita gente fica ali na praia já. Você segue um pouquinho que vai encontrar uma região mais vazia pra curtir polinano. Outra coisa pra conhecer também é o Mirador Blue, que é o você consegue ver o restaurante mirante da Grota Palazzetti. É um restaurante que fica dentro de uma caverna, caverna mesmo, tá? Não foi escavado não. Eles usaram a caverna que já tinha e construiu um restaurante lá, um restaurante famosíssimo. Já deve ter visto muitos vídeos dele aí na internet também. E nem a gente sabe o que é esse restaurante. A gente não sabia. E é chiquérrimo, né? É muito chique, você não consegue chegar lá e dizer, ah, quero comer. Não é assim não. Tem que fazer a reserva com muita, muita antecedência. E claro, tá disposto a pagar o preço do prato lá dentro. A gente nem sabe quanto é. E você consegue visitar também o Lungomare Cristoforo Colombo. A gente teve sorte de ficar hospedado no Airbnb, que a gente conseguia ver o mar, marzão assim, lindo. E logo em frente esse Lungomare, que é uma espécie de uma ola mesmo, bem grande assim. A gente considerou um tamanho bem grande. A gente consegue ver o marzão lindo, consegue curtir tanto o nascer quanto o pôr do sol lá. Muito, muito bonito mesmo. Essa região é uma região que vale a pena você visitar. Uma outra coisa pra você fazer no centro histórico é procurar as poesias nas ruas. Na verdade, elas não ficam com plaquinha. Elas estão escritas, essas poesias, em italiano, em escadarias, em paredes, em portas. É muito lindo e vale a pena você procurar, tirar fotos. E tentar entender o que essas poesias estão falando. Outra coisa pra você fazer é admirar a ponte Lama Monachili, de todas as vistas, né? Estando em cima dela, um pouquinho ali no miradouro, depois. Aproveite porque ela é uma estrutura maravilhosa. E também curta um pouco a praia. Porque afinal você está ali nesse lugar maravilhoso. E não vai ficar só caminhando pra um lado ou pro outro. Se tiver um tempo, óbvio, e se o tempo colaborar, dê um mergulho na água. Ela é um pouco geladinha, mas depois você logo acostuma. E vale super a pena, ainda mais se for no verão e estiver muito quente. A praia de pedra, o que precisa ter? Precisa ter um sapatinho, uma botinha de neopreme. Mas também se você tiver ali um crocs, você pode entrar no mar super tranquilo. Que o bom do crocs é que ele seca rápido, né? Então, ao contrário da botinha. Mas de qualquer maneira, se não tiver nenhum dos dois, você consegue aproveitar. Só vai doer um pouquinho o pé. Mas dá pra arriscar sim. Em últimos casos, vai com a velha e boa havaiana. Então, quando você chegar na praia também, uma coisa importante é chegando na praia mesmo, tá? Chegando lá mais na frente. Do lado esquerdo, então, tem uma espécie de uma caverninha, tá? Não é uma entrada que você vai seguir pra ir pro outro lado, não. É antes, tem uma espécie de um côncavo assim. Que tem um pouquinho de areia, que tem pouca pedra aqui embaixo. Desse lado esquerdo, já tenta se agrupar ali, porque geralmente tá ocupado. É o melhor local, porque o sol vai virando e vai fazendo sombra ali. Então, você consegue se proteger e ficar sentado um pouquinho na areia. Não é tão limpo, né? É uma areia meio escura, assim, estranha. Mas é o local mais confortável pra você ficar. Porque no verão, o sol é muito quente lá. E se você, assim como nós, tá só de passagem, você não vai comprar um guarda-sol ou uma barraca, alguma coisa, né? Dificilmente também você vai levar da sua casa. Então, essa é uma ótima maneira pra você se proteger do sol, porque ele vai tá fervendo. Ainda mais se você chegar na praia na hora do meio-dia. E já que a gente tá na Itália, tá? É bom lembrar do famoso dolce far niente. O que que significa? Então, é uma frase italiana que tem um significado importantíssimo, que é, traduzindo ali mais genericamente, o prazer de não fazer nada. E quando se fala não fazer nada, é não fazer nada. Não é confundir, por exemplo, ah, não quero fazer nada, vou ficar no celular, né? Muita gente, a gente faz isso também, muita gente faz e pensa que não tá fazendo nada. Tá fazendo alguma coisa, né? É realmente sentar, relaxar e não fazer nada. Se quiser sentar num dos cafés, ir lá e tomar um café, ficar olhando o vento. Aí ficar, literalmente ficar vendo a vida passar. Observar as outras pessoas, o que elas estão fazendo, né? Conversar, às vezes você acaba conversando com alguém, mas é ficar vendo as pessoas irem e vindo. Isso é muito importante, eles levam isso muito a sério. Já falei com alguns italianos e eles realmente fazem isso. Um até, inclusive, falou que o sonho dele era se aposentar, ele não mora na Itália, né? Era se aposentar, voltar pra Itália e não fazer nada no final da tarde. Nada. Sentar, curtir a vida, aproveitar e ficar olhando o céu, o vento. E a gente via muitas nonas, né? Fazendo muitas senhoras, muitos senhores sentados fora de casa e sozinhos ali, só vendo o movimento da rua. Isso é importante porque também a gente tá sempre numa correria, sempre, né? Na necessidade, quer fazer alguma coisa. Ah, não tô fazendo nada, tem que fazer, tem que fazer. Faz sem culpa. Claro, o tempo inteiro, a vida inteira não, né? Mas é importante ter esses momentos e Polinanamare é um lugar muito, muito bom pra você passar, fazer esse Dolce Farm Enter. E também, se você, por um acaso, não quiser ficar o tempo todo na praia, uma excelente coisa pra você fazer é pegar um passeio de barco para conhecer as cavernas que tem nessas falésias. E você também consegue, com o barco, você consegue ter uma visão panorâmica desse restaurante chiquérrimo que o Michael acabou de mencionar. E outra opção também é você fazer um stand-up paddle. Então, se você não quer ir com o barco, você pode alugar em duas pessoas e ir remando até nessas cavernas, mas lembre-se que você tem que voltar, né? Então, se é a sua primeira vez, não vá muito longe, porque se o mar estiver agitado, pode ser um pouco difícil. E é importante, tá? Tem muito lugar pra você conhecer, muito, muito lugar mesmo pra conhecer e planejar no mar. É importante você fazer um planejamento de viagem, pra saber o que vai conhecer, por quanto tempo, tá? Às vezes tem pouco tempo. Ter esse planejamento te ajuda a aproveitar mais a viagem. Por isso que a gente tá trazendo um presente, que é um checklist que te ajuda a planejar a sua viagem. Com esse checklist, você vai conseguir ter mais clareza aí no que levar, no que fazer, em todas as suas viagens futuras. Pra ter acesso pra baixar, só deixa aqui um comentário embaixo nesse vídeo dizendo Eu quero viajar pra Itália. É só escrever assim e depois clicar no primeiro link da descrição desse vídeo pra poder baixar. E vamos aproveitar de falar de comida também, que a comida nessa região é muito boa. Pode levar também na bolsa, pra comer na praia, ou pra algum passeio, compra numa padaria, algum mercado também. Comprar uma focaccia, compra um panzerote, ou até mesmo uma pizza, um tarale. Por exemplo, quando você vai pra Lama Monaquili, em Polinano, na praia, tem um restaurante logo do lado esquerdo. Bem no início ali da escada, muita gente senta lá pra comer, mas você tem a opção de comprar a pizza pra levar. Ela sai mais barato, você já compra a pizza lá, desce e fica lá na praia comendo. Só lembre de levar o seu lixo embora, né? Não vai deixar na praia. Não vai deixar lá não, por favor, né? Ou então, se você já tá na praia, você pode voltar lá, porque é bem pertinho, comprar a pizza e levar pra praia pra comer lá. Sua opção, tem muita coisa pra você experimentar, tem um gelado também, muita, muita coisa mesmo. Lembre de levar uma garrafinha, a gente levava de 2 litros, porque sempre tem as fontanas, você pode encher sua água também ao longo do caminho. Água limpinha, a gente bebeu por uma semana a água dessas fontanas, não tivemos nada. Tem gente que não acha tão limpa assim, mas nossa experiência foi tranquila. E essas foram só algumas coisas que você deve experimentar na região de Polinano ao Mare. Então aproveite e clica aqui no nosso outro conteúdo, que a gente fala 7 comidas para você experimentar na região de Puglia. Esperamos que você tenha gostado e a gente vai ficando por aqui. Então aproveite e se inscreva no canal, assine os sininhos das notificações e participe aqui, que é muito importante ter você aqui pra ajudar o canal a crescer. Até mais! Tchau! Tchau!